Muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nosso estudo espiritual tem nos trazido para o livro de Levítico. O propósito deste programa de estudos é pesquisar a Bíblia um livro de cada vez. Desta forma você pode aprender a aplicar as verdades de Deus para a sua vida. Nós estamos agora no terceiro livro da Bíblia que é Levítico. Os primeiros sete capítulos mostram ao sacerdote como fazer o sacrifício. O foco destes primeiros sete capítulos de Levítico permanece nos sacrifícios. O livro de Levítico não somente ensinava o sacerdote a como fazer e preparar o sacrifício, mas detalhava todo o significado destes sacrifícios. Considerando que estes sacrifícios foram todos cumpridos no sacrifício de Jesus, que veio como Cordeiro de Deus para levar os pecados do mundo, existe muito do evangelho de Jesus Cristo nesta instrução para o sacerdote, nos sete primeiros capítulos do livro de Levítico. Já nos capítulos 8 ao 10, temos o foco voltado para os servos ou sobre os próprios sacerdotes. Existe algo muito importante para o sacerdote nesses capítulos 8, 9 e 10. Aqui estava determinado todo o procedimento e o padrão que os sacerdotes deveriam manter. Existem verdades incríveis, maravilhosas nesses capítulos. O coração do livro de Levítico é encontrado nos capítulos 11 ao 22. Eu chamo esta parte do livro de santificação, a tenda de adoração. E os sacerdotes que lá oficiavam tinham uma declaração de Deus, um testamento que mostrava ao mundo inteiro que as pessoas escolhidas, as pessoas de Deus, deveriam ser santas, porque o seu Deus é santo. A ênfase dos capítulos 11 ao 23 é que o povo escolhido é para ser um povo distinto, um povo diferente, um povo separado do resto do mundo para Deus, portanto, um povo santo. A palavra santo significa aquele que pertence a Deus. Essas pessoas pertenciam a Deus. A Bíblia diz que eles eram o povo de Deus. No livro de Levítico, o Senhor Deus diz, E do capítulo 11 ao 22, temos leis especiais que fazem o povo de Deus serem distintos, um povo único, um povo peculiar, um povo santo. Existem nesses capítulos muitas leis, leis sobre todas as coisas, inclusive sobre a alimentação especial do povo de Deus. Mas uma coisa é real. Todas essas leis se resumem em uma só palavra, santidade. Pessoas que expressam a santidade são as pessoas que pertencem a Deus. Do capítulo 23 ao 25, temos o que chamo de escultos. Há muitos dias santos na fé judia. Você os encontra registrados nos primeiros cinco livros da Bíblia. Já que os únicos que poderiam oficiar durante esses dias santos eram os sacerdotes, eles precisavam de uma orientação especial de como proceder nesses cultos sagrados nos dias santos. Através de todos esses dias santos e cerimônias sagradas, era como se Deus estivesse dizendo a eles, olha, não esqueçam, façam isso tudo e então se lembrem, se lembrem das minhas ordenanças e mandamentos. Eu chamo esta parte de os cultos, porque todos esses dias santos e cerimônias são descritas nos capítulos 23 a 25. Agora estamos chegando para os dois últimos capítulos do livro de Levítico. Esses eu chamo de A Rendição. O livro de Levítico de Deuteronômio e Josué terminam de uma forma similar. Esses três livros se fecham com uma tremenda, e eu quero dizer tremenda mesmo, tremenda exortação para o povo de Deus obedecer a lei de Deus e ser um povo santo, pois para isso ele os chamou. Eles tinham sido libertados e salvos para este propósito, ou seja, ser santos. Essa exortação nesses últimos capítulos deste livro faz com que eles sejam muito dinâmicos. Moisés disse que tinha um problema na fala ou não podia se articular muito bem. Como autor do Pentateuco, especialmente no final de Levítico e Deuteronômio, Moisés aparece muito eloquente. Algumas das mais eloquentes pregações registradas vêm de Moisés. No livro de Deuteronômio e no final de Levítico, nós temos uma pregação magnífica na qual Moisés exorta o povo de Deus a viverem como o povo santo de Deus, pois para isso foram chamados. Isto completa a minha avaliação ou introdução ao livro de Levíticos. Espero sinceramente que essas informações lhe ajudem a ler e a entender o livro de Levítico. O manual do sacerdote foi dividido em partes. Quero mostrar a você algumas bênçãos que nós encontramos quando conhecemos essas importantes partes ou esses importantes pontos do livro de Levítico. Por exemplo, olhe para a primeira parte, os sacrifícios. Nesta primeira parte, encontramos a bela verdade mostrada através do modo como o sacerdote foi instruído para oferecer sacrifício a Deus. Por exemplo, quando um pecador vinha para a tenda de adoração para ser perdoado, ele se encontrava com o sacerdote no portão do pátio. O sacerdote lhe instruía sobre o sacrifício e lhe mostrava o real significado daquela oferta. Deixe-me falar um pouco sobre este assunto que está registrado no livro de Levítico. Vamos observar essas instruções do sacerdote para o pecador. O pecador que trouxe o animal era instruído a colocar sua mão sobre a cabeça do animal. Pela morte do animal, o pecador tinha seus pecados cobertos e perdoados. O sacerdote sacrificava o animal e apresentava o seu sangue perante o Senhor. Esse sangue era espargido por todos os lados do altar e na entrada do tabernáculo. Quando ele estivesse diante do altar de bronze, o sacerdote lhe instruiria sobre o significado do sacrifício. Isso adicionava outra responsabilidade ao sacerdote. Ele era o ensinador do povo de Deus. Quando o povo de Deus tinha uma questão, eles sempre perguntavam ao sacerdote. Ele sentava com eles e lhes instruía mediante a palavra de Deus. Portanto, quando o pecador estava para oferecer o sacrifício, o sacerdote lhes instruía a colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Quando o pecador fazia isto, isso demonstrava que o animal havia se tornado o seu substituto. Todos os seus pecados haviam passado para a cabeça daquele animal. A morte que o pecador merecia aconteceu pelo sacrifício do animal. Este era o significado do sacrifício. Os teólogos chamam todo esse cenário de substituição. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo interpreta a morte de Cristo como sendo ele o nosso substituto. Considerando 2 Coríntios 5, 21, a qual diz, Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Podemos também considerar 1 Pedro 2, 24, quando Pedro diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Através desses ensinamentos dos apóstolos, vemos esta verdade de uma forma muito clara. Esse ensinamento começa em Êxodo, com a Páscoa e em Levítico, com a tenda de adoração ou tabernáculo. Esse ensinamento é uma verdade fundamental no Antigo Testamento. O Novo Testamento aplica toda esta verdade para Jesus Cristo. Na verdade, o Antigo Testamento profetiza toda esta verdade que será aplicada em Jesus. Eles sabiam que o Messias estava para vir. E eles também sabiam que o Messias seria o cumprimento de todos os sacrifícios de animais. Profetas profetizaram sobre isso. Ouça o que disse Isaías, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, o grande Deus, fez cair sobre ele. Isso se refere ao Messias, a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é um versículo maravilhoso. Esse verso começa e termina com a mesma palavra, a palavra todos. Como você pode perceber, o primeiro todos é uma má notícia. Todos nós, todos nós somos pecadores. Esta é a má notícia. Mas o versículo termina com uma boa notícia. O Senhor Deus, Jeová, tem lançado sobre ele, sobre Jesus o Cordeiro, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Você acredita que está incluído neste último todos? Se você acredita que está incluído neste último todos? Se você realmente está incluído neste último todos? Então, você está salvo. É isso mesmo. Então, fique feliz. Você está salvo. Isto é o que é necessário. Acreditar para ser salvo. Para nascer de novo em Cristo, como chamamos hoje. Esse é o fato principal do Evangelho. E tudo isto é belamente ilustrado para nós no livro de Levítico. Podemos descobrir em conexão com os sacrifícios que há momento na história de Israel que a nação inteira estava em pecado. Era momento de um arrependimento nacional. Os sacerdotes foram instruídos que se a nação inteira de Israel pecasse sem perceber que tivesse feito algo que Deus não queria que fizessem, todos eram culpados. Quando eles perceberam que realmente estavam em pecado, ofereceram um touro jovem em sacrifício pelos pecados. Eles o levaram para dentro do tabernáculo e os líderes da nação, agora muito importante, porque retrata para nós como o presidente, o secretário de Estado e todos os líderes do governo de hoje, todos eles colocaram suas mãos sobre a cabeça do animal e os sacrificaram na presença de Deus. Então seguiram os mesmos procedimentos do sacrifício regular pelos pecados. Dessa forma, os sacerdotes estavam oferecendo o sacrifício para toda a nação. E cada um estaria sendo perdoado. Veremos agora como Deus instruiu o seu povo a provir para as necessidades do sacerdote, o líder espiritual. O Senhor Deus disse, eu tenho designado o peito e a coxa, ou seja, a melhor parte, pararão em seus filhos. Essa responsabilidade para conservos de Deus é representada muito cedo na Bíblia. Existe uma palavra muito importante que é unção. Esses sacerdotes eram homens ungidos. Outra coisa muito importante a observarmos é que o Ministério do Espírito Santo é muito bem descrito por preposições. O Espírito Santo faz um bonito, milagroso trabalho em nós. A preposição em é muito usada em conexão com o Ministério do Espírito Santo. Especialmente no livro de Atos é representado o poderoso trabalho que o Espírito Santo faz sobre nós. Lemos no livro de Atos, Grande Graça estava sobre todos os apóstolos. Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Essa é a unção do Espírito Santo que está sobre eles e essa unção é sempre associada com ministérios. Os sumos sacerdotes experimentaram até mesmo no Antigo Testamento a unção do Espírito que veio sobre eles. Portanto, esse não é um conceito apenas do Velho Testamento ou do Novo Testamento. É de toda a Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Esses sacerdotes foram homens ungidos e para ilustrar esse fato o sangue do sacrifício era colocado nas orelhas, nas mãos e nos dedos do pé direito do sacerdote. Esse é um simbolismo muito bonito. Isso dizia para o sacerdote olha, você é um homem santo. Você está liderando o povo para serem também santos. Você não é um homem comum. Você foi chamado para ser ungido, para ser santo. E tudo que você ouve deve ser ungido pelo Espírito Santo. Isso não seria surpreendente hoje, já que há tanto lixo que ouvimos nesses dias. O homem santo de Deus não deveria ouvir nada que não fosse ungido pelo Espírito Santo. Este realmente era o grande desafio. E olha que eles não tinham tanta leitura como nós temos hoje. Não tinham tanta coisa para ver, não? Muitas pessoas nem eram alfabetizadas. Então, a ênfase toda era em ouvir a palavra. Mas tudo que ouvissem deveria ser ungido. A palavra de Deus e tudo mais. Em aplicação para nós hoje é que tudo que vemos ou ouvimos deve ser ungido. Já pensou nessa era de poderosas redes de comunicação, hein? Bom, as mãos falam de unção. Tudo que as mãos fizessem deveriam também ser ungidos. os pés falam de ir de caminhar e onde aqueles pés fossem deveriam ser ungidos por Deus. Esse, sem dúvida, é um simbolismo muito maravilhoso. Todo lugar que vamos e o que fazemos deve ser ungido. No livro de Levítico temos também uma bela ilustração sobre o que nos referimos antes quando dissemos que Moisés escreveu sobre Jesus no livro da lei. No Novo Testamento quando Jesus curava um leproso ele sempre dizia vai e se apresente para o sacerdote. Por que ele fez isso? Porque no livro de Levítico nós encontramos essa instrução. Os leprosos eram um tremendo problema para eles. A lepra era contagiosa então o leproso era discriminado. A vida de um leproso era absolutamente patética. Mas suponhamos que um leproso tivesse sido curado o que não era provável no Antigo Testamento. Mas era possível pois aconteceu com o Namã o leproso afinal Deus sempre pôde curar e ele fez isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento através de Jesus. Então como estávamos dizendo Deus através de Moisés fez a provisão para a cura de um leproso. Enquanto ele tivesse a lepra ele teria que gritar quando passava perto de uma pessoa sujo, sujo e ninguém poderia vir para perto dele. Aliás todos corriam para longe dele. Imagine a solidão de um leproso e a vida horrível que eles levavam. mas suponhamos que um leproso havia sido curado. Ele não poderia simplesmente voltar para casa e começar uma vida normal na sociedade antes de se apresentar ao sacerdote. No capítulo 14 de Levítico temos uma descrição da cerimônia na qual o sacerdote apresentaria um leproso que havia sido curado. Só então o ex-leproso poderia começar a ter uma vida normal entre as pessoas. Essa cerimônia requeria um vaso de barro um fio escarlate um pedaço de madeira de cedro e pássaros. Quando o sacerdote determinava que o leproso estava curado ele era instruído para conseguir dois pássaros. Então sacrificava o primeiro pássaro no vaso de barro nas águas correntes. Após isso apanhava a ave viva o pau de cedro e o fio escarlate e esmolhava com a ave viva no sangue da que foi degolada sobre as águas correntes. Então se espargia este sangue sete vezes sobre aquele que era o leproso e só aí o declarava limpo. Após isso soltava a ave viva sobre o campo. Isso pode ser um pouco repulsivo para você mas pense bem Deus nos deu um bonito simbolismo com esta cerimônia. Depois de colocar o segundo pássaro no sangue daquele o sangue daquele que tinha sido morto junto com o fio de escarlate ele era libertado e voava livre pelo campo aberto. O que você acha que isso estava simbolizando? Obviamente esta cerimônia é uma das mais bonitas alegorias do evangelho de Jesus Cristo no livro de Levítico. Primeiro de tudo existem muitas aplicações neste sacrifício especial do leproso. A água nos fala do fato que o leproso foi limpo de sua lepra. O pedaço de madeira de cedro que não apodrecia representava o fato de que o sacerdote cria que nunca mais a carne daquele leproso ficaria novamente com lepra. Quando o segundo pássaro era liberto para voar no campo aberto isso significava que o leproso estava livre do estado de quarentena para viver livremente entre o seu povo. Em adição a esta aplicação para o leproso podemos ver a óbvia aplicação aqui para o evangelho de Jesus Cristo. O vaso aberto nos fala da encarnação de Jesus. Deus se tornou um homem. Ele tomou para si um corpo um vaso terreno e então veio a este mundo para morrer em uma cruz de madeira por nossos pecados. Este pássaro sacrificado no vaso de barro é um retrato maravilhoso da encarnação e da crucificação de Jesus Cristo. Já o segundo pássaro amarrado com um fio de escarlato e a madeira de cedro banhada na água com o sangue sendo depois liberto para voar é um maravilhoso símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Há dois fatores que predominam no evangelho de acordo com o novo testamento. É a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus é somente metade do evangelho. Muitos acreditam na morte de Jesus mas a sua ressurreição é outra metade. A morte de Jesus nos fala como podemos ser perdoados. A ressurreição de Jesus nos fala como podemos ter comunhão com Jesus Cristo. Estes dois fatos importantíssimos do evangelho são retratados nesta cerimônia de purificação do leproso no livro de Levítico capítulo 14. Nos últimos capítulos de Levítico nós encontramos a magnífica pregação de Moisés. Também encontramos isto no final de Deuteronômio. Deus diz se obedecer os meus mandamentos eu vos darei chuva no tempo certo a terra dará o seu produto e a árvore do campo dará o seu fruto comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra também darei paz na terra e dormireis seguros farei desaparecer os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada cinco de vós perseguirão um cem e cem de vós perseguirão dez mil e os vossos inimigos cairão diante de vós eu andarei no meio de vós e eu serei o vosso deus e vós sereis o meu povo isso está em evítico 26 este é um exemplo da pregação de Moisés a qual é uma exortação a obediência aqui ele descreve as bênçãos que o povo poderia receber se andasse em obediência então a seguir nós temos a tremenda pregação de Moisés mas se vocês não derem ouvidos a minha voz e não obedecerem os meus mandamentos então eu porei sobre vós o terror e o pânico febre ardente tuberculose vos consumirão semeareis em vão a semente e os vossos inimigos a comerão porei a minha face contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos e se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir trarei praga sete vezes mais conforme os vossos pecados e porei a minha face contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos tornando-se seus escravos aqui podemos ver uma profecia de bênçãos e uma profunda exortação Deus está predizendo aqui o que realmente aconteceu com o povo de Israel vemos isso se cumprindo através de toda a história do antigo testamento quando o povo obedecia a palavra de Deus eles tinham a bênção de Deus quando eles andavam em obediência a Deus miraculosamente o povo de Israel vencia a batalha contra seus inimigos e assim foi quando o povo de Israel não obedecia eles eram levados ao cativeiro e sofriam vemos todas essas leis do livro de Levítico exatamente porque o Senhor Deus queria que seu povo fosse santo muitas dessas leis eram como se fossem leis dietéticas ou diet nos dias de hoje as pessoas estão mais conscientes sobre nutrição e se você observar esta questão então vai realmente apreciar essas leis um médico chamado doutor Macmillan escreveu um bonito livro que se intitula Nenhuma Dessas Doenças o doutor Macmillan mostra que se Moisés não teve uma revelação especial então ele escavou a ciência médica centenas e centenas de anos à sua frente Moisés sabia sobre a esterilização sobre os cuidados especiais para se tocar uma pessoa doente ou uma pessoa morta o doutor Macmillan utiliza muitas ilustrações de Moisés no seu livro no livro de Êxodo Moisés diz que o povo de Israel não teria nenhuma doença se realmente obedecesse aquelas leis especiais veja como Deus é incrível não você também descobrirá no livro de Êxodo que certas coisas eram proibidas como por exemplo o homossexualismo o homossexualismo tem sido sempre proibido nas escrituras na minha opinião o homossexualismo é proibido porque o banquete de consequências não é nada bom o estilo de vida do homossexual não é bom e nem feliz como eles gostariam que fosse ou como eles gostariam que você pensasse a homossexualidade não se ajusta ao plano de Deus para se ter casais e pais que venham gerar outros casais e pais duas pessoas homossexuais podem conhecer as necessidades um do outro mas jamais vão se igualar a uma família Moisés é muito claro e direto ele condena fortemente a homossexualidade no livro de Levítico Moisés também condena fortemente a feitiçaria e outras coisas mais a lei de Moisés era severa porque Deus queria que o povo judeu fosse um povo santo a santidade é uma peça chave para se entender o livro de Levítico eu espero sinceramente que essa introdução e avaliação do livro de Levítico lhe ajude a ler e entender esse precioso livro e que você possa ser grandemente abençoado por esse livro lembre que o livro de Levítico era o manual do sacerdote que lhe mostrava como ser santo e ungido para ensinar o povo de Deus a ser santo sede santos porque eu o senhor sou santo diz o senhor dos exércitos essa é a mensagem do livro de Levítico para você e também para mim pense nisso e até o nosso próximo programa de Levítico